Fala, galera! Dizoscópio, eu sou o doutor Jonathan Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Cristo, e aqui você já sabe, tudo que a gente faz é para isso, para se parecer com Jesus, e nós queremos redimir a nossa saúde emocional também. Nós queremos trazer ordem para a nossa saúde emocional, nós queremos organizar a nossa mente, porque Deus é um Deus organizado, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, hoje a gente vai falar sobre como a organização ou a desorganização afetam a nossa saúde mental. Fica por aí, pega papel, pega caneta, porque o podcast Divinamente de hoje está imperdível e importantíssimo. Eu estou com uma convidada muito especial, Helene Yamaguchi, tem o Ministério da Organização, é uma personal organizer, mas muito mais que isso, além de personal, encara e encarnou essa mensagem como um ministério de Deus. É isso, Helene? É isso. Legal, seja bem-vinda, viu? Muito bom ter você aqui. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você, com a família Jesus Cop. E vamos lá, falar sobre esse tema tão importante. É verdade. E antes de entrar no assunto, você é esposa, mãe de duas meninas, congrega lá na Igreja da Cidade, que inclusive está sediando nossa conferência desse ano. Quando esse podcast estiver saindo, provavelmente a conferência já vai ter passado, mas nós estamos gravando às vésperas. Inclusive, fica o agradecimento à Igreja da Cidade, que tanto nos abençoa, e que é um lugar marcado por essa organização, né? Marcado por esse ambiente de uma profunda ordem que revela a glória de Deus, né? Que legal. E a gente vai puxar um pouco a sardinha para essas questões envolvendo a organização e a saúde mental. E alguns dados que a gente separou aqui, né? Que mostram que 72% das pessoas se sentem mais produtivas com o ambiente organizado, 72% das pessoas dormem melhor com a casa em ordem, 80% das pessoas que mantêm a casa organizada se sentem mais felizes e motivadas. Outras pessoas, outras pesquisas na Universidade da Califórnia, mostrando que casais que possuem filhos, as mulheres que têm a casa desorganizada e bagunçada, possuem níveis de cortisol, hormônio do estresse, mais alto, mais elevado. Uma Universidade da Austrália mostrou que, em uma pesquisa, que pessoas que têm a casa desorganizada tendem a desenvolver mais compulsão alimentar, um problema crônico e bastante significativo no nosso tempo. Uma outra pesquisa mostrando que, com o estresse acumulado, o impulso por comer, beber mais do que o necessário e quadros que simulam ansiedade e depressão também estão associados. Relação com depressão, TDAH, enfim, uma série de problemas de saúde estão associados à desorganização. Então, nós estamos falando de um problema que, talvez, possa parecer secundário para algumas pessoas. Poxa vida, é só estética. Mas quando a gente olha tanto para as estatísticas, para as evidências científicas, como quando a gente olha para a Bíblia, a organização é um assunto primário, importante. Como é que foi a sua história? Como é que você descobriu a beleza da organização? Então, para mim, a organização sempre foi algo que funcionou. Nos outros trabalhos que eu tive, sempre era algo que chamava atenção, porque era fácil para mim. Isso veio da personalidade ou você aprendeu? Eu acho que veio da personalidade, porque eu não vim de um lar organizado, mas o meu quarto era organizado, as minhas coisas eram organizadas. Então, eu acho que é de mim. Eu tenho um irmão também que é muito organizado. Já os outros dois, nem tanto. Então, assim, eu acho que é um pouco da personalidade. Foi algo mais natural. Foi natural. E aí, quando eu fui fazer minha transição de carreira, uma amiga falou, por que você não vai para a organização? Tem tudo a ver com você e tudo mais, né? E aí, eu fui pesquisar sobre o tema. E eu fiquei apaixonada. Fui fazer um curso. E nesse curso, eu descobri, é isso que eu quero fazer. Isso quando foi? É, 2013. 2013. Então, são 10 anos. 10 anos. Agora, em dezembro, faz exatamente 10 anos. E aí, Deus é tão perfeito que as coisas vão se casando, né? Porque daí, eu fui percebendo, nas casas das pessoas, o quanto aquilo fazia bem para as pessoas. E isso também me deixava bem, porque eu saía de lá satisfeita, né? Feliz, trabalho bem feito, né? E aí, eu fui entendendo isso, do princípio de Deus para a ordem, né? Que, desde o início, né? Quando a gente vê, né? Tudo era caos, né? Ele que trouxe a ordem. Então, a ordem vem dele. Então, por isso que é algo tão gostoso, né? A gente vê, assim, no dia a dia, quando a pessoa faz uma faxina, uma limpeza na casa. Aquilo te dá uma paz depois, quando você senta na casa limpinha, cheirosa, né? E a organização, ela traz esse sentimento, né? E isso acalma a mente. Então, você vê os resultados dela. Então, assim, eu sou apaixonada por esse tempo. É, e entendendo por essa perspectiva bíblica, teológica até, e eu acho que a vida encontra sentido quando a gente encontra o fundamento das coisas e a ordem é um fundamento, é um princípio de Deus, né? Deus começou tudo colocando as coisas em ordem. E eu acho interessante porque, na nossa cabeça, tem a ideia assim, primeiro eu preciso ter as coisas para depois organizá-las. E quando a gente olha para o Gênesis, Deus primeiro organiza para depois preencher. Primeiro ele coloca em ordem, ele começa a separar as águas de cima das águas de baixo, separar o dia da noite, as águas de cima das águas de baixo, depois ele separa a porção seca da porção molhada. Depois que ele separou, que ele organizou, aí ele começa a preencher. A mesma lógica que eu vejo lá na parábola da dracma perdida, né? Está faltando algo. Então, talvez, esse seja o contexto nosso aqui, né? Está faltando algo, saúde não está legal, as finanças não estão legais, o trabalho não está legal. Aí a gente pensa assim, eu preciso de algo novo, eu preciso preencher, eu preciso conquistar algo novo. E aí, o que a mulher faz? Primeiro ela vai organizar, ela acende a luz, pega a vassoura, vai fazer uma boa faxina, e tem esse momento de organização, e aí preenche. Então, parece que tem essa ordem de Deus, né? Primeiro organiza, depois preenche. E você estava contando algo que no seu ministério de organização, você organiza casas de pessoas, inclusive você organizou o ambiente do pastor Carlito Paz, que é o seu pastor. E o que ele falou para você? Como é que foi? Ele falou para mim algo que eu nunca vou esquecer, né? Que ele falou assim, fui levada a adorar a Deus quando eu entrei no meu closet. porque a excelência tem tudo a ver com Deus, a organização tem tudo a ver com Deus. Isso me marcou muito, porque isso foi bem no comecinho que eu estava trabalhando. E eu falei, gente, olha só, a organização tem tudo a ver com Deus. E fui me aprofundar em literaturas para entender se... Será que tem tudo a ver com Deus? Eu já sentia isso no meu coração, mas eu queria entender. E, realmente, muitas literaturas levam isso. Inclusive, esse autor, o Josh Becker, da Casa Minimalista, ele fala que, quando ele minimalizou a casa dele, quando ele transformou a casa dele em uma casa mais simples, fez um desapego, tirou tudo, ele começou a adorar a Deus de forma mais intencional e mais integral, porque ele tirou as distrações. Às vezes, uma casa lotada de coisas, um armário lotado, ele só te distrai, porque é mais tempo para você limpar, você leva mais tempo para organizar, para cuidar. E, quando você tem um ambiente mais minimalista, mais simples, com menos coisas, te sobra mais tempo, porque realmente importa para a sua família, para adorar a Deus. Ele fala que ele se tornou um pai melhor, um esposo melhor, um pastor melhor, quando a casa dele, quando ele diminuiu o tamanho, diminuiu a quantidade, diminuiu as coisas e organizou a casa dele. Que demais! E você, ao longo da sua jornada de organizações, você tem alguns testemunhos para contar de famílias, casas, enfim, pessoas que entraram nesse ambiente de organização, isso funcionou de fora para dentro. Começou pelo ambiente e veio para dentro. Então, é muito incrível, porque, assim, a gente faz todos os tipos de casas, todos os tipos de família, todos os tipos de pessoas. E a gente está em muitas casas também de seculares, né? De pessoas que não entendem esse princípio bíblico. Mas é impressionante como, ao final, as pessoas falam, gente, eu estou sentindo uma paz, a casa parece que está mais clara, tem uma luz, enfim, as pessoas sentem algo diferente. Então, a organização tem a ver com Deus, não tem como a gente negar, para mim é muito claro isso, né? Deus entrou naquele lugar, tirou o caos e trouxe a ordem. E quando a pessoa sente a ordem, ela não quer mais voltar para aquilo. Então, é muito bacana, a gente faz manutenção direto nas casas, porque a pessoa, uma vez organizada, ela nunca mais quer voltar àquilo. Então, ela fala, Lani, eu preciso de você aqui de novo, porque ela gostou daquilo, aquilo fez tão bem para ela e ela quer manter daquele jeito. Então, isso é muito bacana. E assim, eu já vi várias histórias. Na sua estatística que você mostrou aí das pesquisas, até tem uma parte que fala da compulsão alimentar, né? Eu tive uma cliente que ela emagreceu 11 quilos depois da organização. 11 quilos? E ela falou o seguinte para mim, ela falou assim, Lani, minha vida estava um caos, minha cozinha, eu não tinha prazer de cozinhar, eu não tinha prazer de fazer nada saudável. Então, eu ligava, pedia uma comida e tudo mais, porque era mais prática, eu não tinha mesa. E realmente, não tinha espaço na mesa, assim, eles arrastavam um pedacinho assim para comer. E aí, isso para mim é muito importante, quando eu chego num espaço assim, né? A primeira coisa, né? Vamos liberar a mesa, vamos liberar alguns espaços que eu acho que são fundamentais na casa. E ela falou, e no dia que eu estava lá, ela já foi fazendo lista de mercado. Então, ela falou assim, aí a organização, ela chama a organização. Então, a hora que eu organizei minha casa, eu comecei a ir para a academia sem culpa, porque antes eu ia, chegava lá e ficava, nossa, eu estou aqui, mas a minha casa está uma bagunça, não sentia a paz, não comia direito. Então, assim, depois da organização, ela teve esse... E eu fiquei extremamente feliz, né? Porque é muito bacana. você vê fatos que acontecem, não só assim, ai, melhorou o convívio, melhorou o estresse, mas, poxa, ela emagreceu 11 quilos, é algo muito relevante, né? Teve uma outra experiência que foi, eu tenho parcerias com alguns psicólogos, que eles, quando eles entendem que o problema é desorganização, eles indicam o meu trabalho para a pessoa. e aí uma mãe me ligou e falou, olha, o psicólogo do meu filho falou que ele está com notas muito baixas, isso tem a ver, o rendimento dele tem a ver com a bagunça do quarto dele e tal, e eu queria ver se ele podia me ajudar e tal. E aí eu fui lá, quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, né? O quartinho dele era realmente muito caótico. Aí eu falei, onde ele estuda? Porque eu não tinha nenhuma mesa de janela dela. Ela falou, ah, um dia ele estuda na mesa de adiantar, outro dia ele estuda no tapete, no chão, outro dia eu falei, gente, primeira coisa, a gente precisa de uma mesinha para ele. Aí a gente comprou dois cavaletes, uma marcenaria fez um tampo, enfim, daí a mãe já se empolgou, porque mãe empolga, daí comprou um abajur, um porta-caneta, não sei o que, ele ficou todo emocionado. E aí no final eu chamei ele e falei, olha só, a sua mãe investiu na sua vida, no seu quarto, você está gostando? Ele disse, meu quarto está lindo, então agora essa mesa é para você estudar, você vai fazer um combinado comigo, suas notas vão melhorar, porque agora você tem um cantinho e tal. Passados três meses eu recebi um WhatsApp dele, eu até me emociono, porque ele falou assim, tia, todas as minhas notas melhoraram. Então, assim, a gente fez diferença para aquela família, a gente fez diferença para essa criança e a ordem, ela traz isso, você realmente fazer diferença. E eu falo, você não precisa contratar ninguém, você pode fazer isso, quando você entende que isso é um valor, é um princípio para a sua casa, você aprende a fazer isso. Sim, e você mencionou que você tem parceria com psicólogos, porque a organização também funciona como uma parte do tratamento, a organização funciona como um remédio, um remédio natural, comportamental. Eu lembro que uma vez eu gravei um vídeo até num dos primeiros vídeos do Divinamente, que falava sobre sete hábitos de pessoas emocionalmente saudáveis e um dos hábitos que eu mencionava ali era a organização. E tem essa relação de mão dupla, de correlação, porque tanto a desorganização pode predispor a alguns problemas de saúde, como alguns problemas de saúde podem predispor à desorganização, como TDAH, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, enfim, uma série de problemas de saúde podem fazer com que você se torne mais vulnerável àquilo. E a organização tem esse papel ordenador e regulador mesmo para funcionar tanto de dentro para fora como de fora para dentro também, né? Então, não é apenas uma questão preventiva, mas a organização também, acho que tem alguém aqui que está nos acompanhando e está lutando, lidando com problemas de saúde mental, talvez um elemento do tratamento tão importante quanto a terapia, como o medicamento, essas práticas comportamentais e a organização é uma delas. Então, vocês podem ajudar não apenas organizando casas para fins... Sim. Para o bom funcionamento da casa, mas participar de tratamentos também. Sim. E como é que é essa parceria com psicólogos? Como é que desenvolveu isso? e você hoje até estuda psicologia, né? Como é que foi essa relação com a psicologia? Então, isso que você falou é porque elas acabam se retroalimentando. A pessoa está doente, ela fica desorganizada. E aí, fica mais doente. Um feedback positivo. Você vê uma pessoa depressiva, você entra no espaço, você sente, né? Está ali a caixa de pizza, está ali um negócio que ela, né? Só fica, às vezes, na cama, não levanta, não toma... O ambiente se torna depressivo. Exatamente. Um ambiente desorganizado. Desorganizado. Ele é depressivo e depressor. Ele é depressivo e... Exatamente. Então, eu vejo isso como realmente parte da cura, né? Você se organizar é parte da cura. E, na verdade, essas parcerias com psicólogos surgiram porque eu organizei a casa de uma psicóloga. E ela falou, Elaine, tem tanto paciente meu que está precisando disso. É que é terapêutico demais. E ela falou, e eu sempre falava para eles assim, arruma uma gaveta. Começa arrumando uma gaveta. E, de repente, você vai ver que isso vai te dando ânimo para organizar outras coisas, outras coisas, quando você vê se está organizando a sua vida, né? E aí, fez tanto sentido para ela que ela começou a me indicar muitos pacientes dela, né? E aí, ela falou, eu vou te indicar para uma amiga que trabalha com pós-luto e para uma outra amiga que trabalha com acumulação, transtorno de acumulação. E aí, essas três acabaram me passando muitos casos. E eu acabei crescendo muito nisso, porque, e aí fui atraída pela psicologia, porque eu falava assim, tá, eu vou atender um acumulador. Não é só físico, não é só espaço físico, é uma pessoa que está doente, né? Ela tem um transtorno. E como eu posso ajudar a isso, além do físico, né? O que eu posso falar enquanto eu estou ali? Porque eu passo dois, três, quatro dias dentro dessa casa. Como eu posso ajudar de uma forma mais, né? Efetiva. E aí, por isso, eu atraí para a psicologia. Para estudar. Para estudar, exatamente, o que o pós-luto faz, né? Por que uma pessoa não consegue se desfazer dos pertences dos entes queridos? O que tem tanto ali naquele, né? A gente sabe da dor, a gente sabe tudo mais, mas por que ela está tão apegada àquilo, né? Como eu posso ajudá-la? E eu fiz uma cliente de pós-luto que o marido dela tinha falecido fazia 11 anos. Eles tinham um closet separado. Ela simplesmente passou a chave. Trancou. E aí, quando ela me contratou, fazia 11 anos. Eu cheguei lá, tipo, o paletó estava pendurado atrás da porta, a carteira com dinheiro, estava tudo lá. 11 anos depois. Ela não tinha conseguido mexer em nada. Ela não tinha conseguido mexer em nada. A gente ficou três dias tirando coisa dele, doando, jogando fora, mandando para a família e tudo mais. E, no final desses quatro dias, ela chorou muito. Durante o processo todo, a gente tinha essas pausas. Tomava um chá, ela chorava, contava uma história. Ah, isso aqui foi a nossa última viagem, isso aqui, isso aqui, né? E aí, no final, ela falou assim para mim, Elane, hoje saiu um peso de 30 quilos das minhas costas, porque, cada vez que eu passava naquela porta, eu falava, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso. e eu não tinha coragem de mexer sozinha. Então, a partir de agora, eu vou dormir em paz, porque eu sei que está tudo resolvido, né? E aí, depois, a gente organizou a empresa dela e tudo, depois ela acabou se relacionando com uma outra pessoa. Então, você vê que aquilo estava travando a vida dela num nível, assim, que a gente não tem dimensão. Ela conseguiu ver isso depois que ela organizou. meu Deus. E, engraçado isso que você disse, né? Porque você trabalha com organização externa, está entendendo e estudando a organização interna, porque você vê que existe essa via de mão dupla, né? e o externo afeta o interno e o interno afeta o externo. Você está entendendo essa integridade do ser, né? E entrando dentro dessa integridade do ser. Olhar para um transtorno, por exemplo, de acumulação, que tem características obsessivo-compulsivas ali, você entender que aquele exterior revela um interior. Mas mudar o exterior ajuda a mudar o interior e mudar o interior vai ajudar a mudar aquele exterior, né? Ter esse olhar inteiro do ser, né? Ver o ser humano de forma integral, ver o ser humano de forma conectada, que tudo está relacionado. Que é como Deus nos vê, né? Eu acho interessante como provérbios nos traz essa relação. Provérbios 15 e 13, que o coração alegre, ou seja, o que está fora, o que está dentro, né? O coração alegre é formoseio rosto. E ele vai dizer que o coração abatido oprime o espírito. Está tudo... Tudo interligado. Tudo interligado. Então, o ambiente que a gente está externamente, ele vai afetar o nosso ambiente interno e o ambiente interno vai afetar o nosso ambiente externo. E é lindo ver como isso é um princípio de Deus, como isso é um fundamento de Deus. Se a gente quer glorificar a Deus, a gente tem que estar alinhado a essa ordem de Deus. Não é uma questão puramente estética. Sim. É pecado ser desorganizado? Não. Não. Acho que não é pecado. Mas eu acho que, assim, a gente fala que o nosso templo, né? Nós somos templo do Espírito Santo. A nossa casa é templo da nossa família. Como eu estou cuidando disso? Como eu estou cuidando das pessoas que vivem ali? Como eu estou ensinando o meu filho práticas de disciplina, de organização para o adulto que ele vai se tornar? A casa é onde o coração é formado. Como está essa casa? Tem crianças que crescem em ambientes extremamente desorganizados. E aí, é que ele faça o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Eu falo sempre para as mães, quando uma mãe fala assim para mim, meu filho não arrumou o quarto. Eu falo, como é o seu armário? Porque o exemplo arrasta. Começa organizando o seu. meu marido é muito desorganizado. Então, começa você. Você vai ser a luz que vai atrair as outras pessoas para aquilo. Porque, quando você vê alguém com uma coisa boa, você quer aquilo para você. Se aquilo faz bem. Então, começa você. E eu acho que nós, como pais, principalmente, nós temos que transformar esse ambiente para os nossos filhos. É onde o coração deles está formado. Está formado no caos? Está formado no estresse, na bagunça, onde todo mundo deixa tudo fora do lugar, onde precisa fazer um trabalho escolar. Ninguém sabe onde está a fita crepe, aí tem que comprar outra, porque ninguém sabe onde está. Mas a organização causa prejuízos também. Financeiros, inclusive. muitos, você vê comprar coisas repetidas, às vezes, vai fazer uma dispensa, você vê 50% da dispensa está vencida, você vai jogar no lixo aquilo ali. Produtos estéticos, produtos cosméticos, perfumes vencidos, que você vai, joga cestos inteiros para o lixo. Então, a desorganização traz muitos prejuízos financeiros, que a gente já falou aí, psicológicos, da alma, do coração, da saúde. Ela só traz realmente esse lado ruim. E você estava até mencionando o livro do George Becker, Casa Minimalista. Esses dias, até pensava sobre isso. Até 20 anos atrás, a gente percebia que a grande maioria das doenças mais importantes eram por faltas. Faltava água potável, faltava remédio, faltava vacina, faltava alimento, desnutrição, era um problema. Hoje, parece que mudou e a maior parte dos problemas de saúde que a gente tem, eles são caracterizados por excessos. Obesidade, o excesso de colesterol, são os problemas cardiovasculares, é o excesso de informação. E você estava dizendo que grande parte do processo organizacional é desapegar. O transtorno de acumulação, esse pós-luto, que é jogar coisas fora, é soltar aquilo. Como fazer isso? Como desapegar? Como você trabalha lá com esse processo de selecionar o que joga fora e o que não joga fora? E qual é o impacto disso na vida de quem está ali soltando? como é que funciona esse jogar fora? Então, eu tenho até um e-book, depois se você quiser a gente pode disponibilizar gratuitamente para quem estiver nos assistindo, que é como ajudar as pessoas a desapegarem. Porque existe até um termo que se chama de esposofobia, que é a fobia de você se dispor das suas coisas. Ela tem muitas raízes, ela tem raiz na escassez, de tipo assim, mas vai que eu preciso disso aqui. Vai que eu emagreça, vai que eu engorde, vai que... Aí você está guardando lá, eu sempre brinco, um carrinho de cortar grama, vai que eu compro um sítio. Não existe essa possibilidade, mas o carrinho está ali. Então, a gente guarda coisas, assim, eu ia fazer um esporte, por exemplo, aí comprei, fui lá, me empolguei, comprei luva de lutar, nunca fiz. E aquilo está ocupando um espaço gigante na minha casa. Então, a gente, para começar o descarte, o desapego, você tem que pensar o seguinte, o que eu quero? Não é o que eu não quero, é o que eu quero. Aí você fica com o que você quer, aí fica mais fácil você tirar o que você não quer. Porque a nossa mente entende, já que eu estou ficando com isso aqui, então eu posso me dispor disso aqui. E escolher a boa parte. Exatamente. Para poder soltar as outras. Exato. Que não necessariamente são ruins. Não. Só não são a parte que você quer. Exatamente. Ela pode ir para outro armário, para outros corpos, para outras famílias. Eu sempre falo para as pessoas, tudo que você está sobrando no seu armário está faltando no armário de alguém. A gente não vai jogar isso fora. A gente vai abençoar outras pessoas. Para onde a gente vai destinar isso? Onde você quer que a gente destine? Quem pode ser abençoado com tudo isso que está sobrando na sua casa? De repente, você pode ir. A gente fez uma casa que saiu sete viagens de carro, de coisas, e abençoou o ignição que a gente tem de crianças. Todas as cadeirão, chiqueirinho, carrinho, bebê conforto que estava sobrando, que o bebê já tinha sete anos, e aquilo ainda estava lá. Abençoou esse espaço e ficou tapetes, coisas infantis, bercinho. Então, isso estava travancando uma casa, atrapalhando, deixando a família sem espaço e abençoou outras pessoas. Então, você fecha esse ciclo. Então, o desapego tem a ver com isso. Você tirar aquilo que não faz mais sentido na sua vida, que não tem mais por que você ter aquilo. Estou guardando roupa da minha criança que já cresceu, guardando roupa da minha gravidez. E as pessoas guardam coisa por N motivos. às vezes, por falta de... Nossa, mas o que eu faço com isso? Para onde eu posso destinar? Quem pode precisar? E hoje em dia tem muito também de venda, os brechós, esse lance do second hand está muito em alta. Então, as pessoas também estão vendo que elas não precisam só descartar, jogar fora, elas também podem vender. Dar um novo propósito para criar. Exatamente. Sim. Nossa, que interessante isso. porque o excesso pode adoecer. O que fazer com o que está sobrando? E aí, talvez entender raízes que o medo da escassez, o medo de precisar e não ter, esse medo pode ser uma raiz, mas também o não saber, o desconhecimento, a ignorância do que eu posso fazer com aquilo. E aí você deu algumas ideias aqui do que fazer. E um segundo aspecto que eu penso da organização, além do jogar fora, é o colocar cada coisa no seu lugar. Como funciona isso? Por exemplo, você chega lá no ambiente, está bem desorganizado. Por onde você começa? Qual costuma ser esse movimento organizacional? Jogar fora, colocar coisas no lugar? Então, a nossa casa, tudo na nossa casa tem uma casinha. Então, tudo tem que ter um lugar. Esse é o ponto. Tudo na casa tem uma casinha? Tem uma casinha. Então, quando você encontra a casinha das coisas, a tendência é que aquilo volte para o lugar. Porque o que bagunça? Eu pego algo e eu não devolvo naquele lugar. Quando eu não devolvo, aquilo vira uma bagunça. E assim, por que muitas vezes eu não devolvo? Porque não tem lugar. Então, eu não sei onde guardar. Então, cada dia as coisas estão num lugar. O princípio da organização é você achar um lugar para cada coisa que tem na sua casa. Um lugar para cada coisa. Um lugar para cada coisa. Uma casinha para cada coisa. Para cada coisa. Então, aqui a gente vai guardar material escolar. Pronto, põe uma etiqueta, material escolar. Então, todo mundo da casa, as crianças, os adultos, sabem que material escolar é ali. Coisas de viagens. Então, eu vou categorizar. O princípio é categorizar. E você falou uma coisa que na hora que você falou me chamou a atenção. Que Deus categorizou tudo, né? Primeiro isso, depois aquilo, depois os bichos, depois o quê, né? E a gente tem que fazer isso. Coisas de viagens. Aqui. Coisas de esporte. Ali. Se eu deixo uma coisa aqui, outra coisa ali, ninguém sabe onde achar nada na casa. E a tendência é aquilo bagunçar. Se eu criei um cantinho do esporte, todo mundo vai pôr ali, vai saber que vai pegar ali. Se eu deixo livros em todo quanto é lugar da casa, né? Se eu criar um espaço para livros, então, todo mundo sabe que é ali que vai voltar. Então, a tendência é que a sua casa se mantenha mais organizada. E, rapidamente, você consegue pôr as coisas no lugar quando as coisas têm um lugar. Então... Quando as coisas têm um lugar, a gente tende a colocá-las no lugar. De volta. Então, você consegue organizar a sua casa muito mais rapidamente. Por isso que a organização, ela perdura. Às vezes, as pessoas falam, Ah, mas eu vou organizar. Não vai desorganizar de novo? Não. Por quê? A gente mora numa casa viva. Então, todo dia você vai ter louça para lavar, você vai ter roupa para lavar. Enfim, as coisas vão sair do lugar. Mas, se você definir o lugar para elas, elas vão voltar. Então, por isso que a organização, ela se mantém. Que demais. Que demais. Então, algumas coisas vão precisar ser desapegadas. Isso tem a ver com o que eu quero, com o que eu não quero, o que eu quero ser, o que eu não quero mais ser. não baseado no medo, mas baseado no propósito. E, cada coisa, dentro de uma casa, tem a sua casinha. Amei. Gostei. Gostei muito disso. Ai, que bom. E, e eu estava lembrando, uma vez eu vi um estudo, que dizia, comparava dois grupos de pessoas. Pessoas que queriam mudar, que tinham força de vontade para aquilo. E aí, o exemplo era para ler. Pessoas que queriam, desejavam ler, mas viviam em ambientes onde a leitura não era comum, não era um hábito. E outras pessoas que não queriam ler, mas viviam com pessoas que liam, viviam em um ambiente onde a leitura era uma cultura. E aí, compararam esses dois grupos de pessoas, né? Os que não queriam, mas estavam em um ambiente onde aquilo era cultural. E pessoas que queriam, mas não estavam no ambiente. E aí, o que eles perceberam? Que quem não queria, mas estava no ambiente, tinha mais o hábito de ler do que pessoas que queriam muito, tinham muita força de vontade, mas não estavam no ambiente. E aí, a conclusão é que o ambiente é mais poderoso que a força de vontade. Você concorda com isso? Eu concordo. porque eu vejo isso no dia a dia. Às vezes, o homem é mais organizado, porque o homem é mais prático. A gente vê algumas exceções, mas a maioria é porque ele tem menos coisas, ele tem menos sapato, ele tem menos roupa. Então, ele consegue ser muito mais prático. O homem é mais prático para se vestir, enfim, porque a gente tem outros atenuantes aí no processo. mas, de qualquer forma, eu vejo muito assim, às vezes, o homem é extremamente organizado, a casa, o ambiente não ajuda. E ele vai ficando triste, ele vai ficando doente, adoecido naquilo ali, principalmente se ele vem de um lar extremamente organizado. Então, o relacionamento é muito, a organização influencia demais. Às vezes, é o contrário, a mulher, ela é extremamente organizada, e o homem é muito desorganizado. Isso causa muito estresse. Eu já vi, e já presenciei casos onde eu fui contratada por um esposo, e ele falou para mim, Leandro, isso é a última chance para a gente. Porque, assim, a bagunça está tirando a nossa paz, a gente só briga, só discute, e eu não quero mais isso. E, se isso não funcionar, essa é a última chance. Eu falei, que responsabilidade, né? Eu vou ajudar vocês no que eu puder, mas, né? E, realmente, foi um processo bem doloroso para todo mundo, porque teve que ter muito desapego, teve que ter de ir muita coisa embora, para o espaço ficar habitável. E, então, eu acho que o ambiente, ele influencia demais as pessoas, né? Não adianta os pais serem desorganizados e exigirem que o filho seja organizado, não vai acontecer. O ambiente não ajuda, né? E, isso é muito comum. Então, a gente sempre fala para o organizado, porque, geralmente, é o organizado que chama, que contrata, né? Que chama. Começa por você. Isso vai causar um impacto nas pessoas, porque, assim, por exemplo, eu entro aqui, isso aqui está uma bagunça, eu não me importo onde eu vou pôr minha bolsa, eu não vou nem te perguntar, põe em qualquer lugar, já está, você nem vai perceber onde eu coloquei. Se eu entro num ambiente muito organizado, a gente fica até constrangido, a gente fala, onde que eu posso pôr minha bolsa, né? Porque, é, você sente isso, e você não vai querer bagunçar aquilo. Então, quando você entra numa casa organizada, você pensa, aqui, os sapatos ficam ali. Ah, tá, entendi. Peguei um copo, eu devolvo lá na pia. Você não deixa em qualquer lugar. Por isso que a organização, ela causa uma mudança. Às vezes, a cliente fala para mim, Elaine, ninguém mais aqui bagunça nada. Por quê? As pessoas entenderam que agora, né? Isso aqui vai chamar atenção se eu deixar aqui. Então, as pessoas começam a se policiar e se organizarem também. Então, ela, o ambiente faz, sim, toda a diferença. Sim. Interessante, enquanto você falava, eu lembrei de um, de um experimento que eu vi uma vez, que era, não sei se você já ouviu, ele é bastante conhecido até, que é aquele experimento das janelas quebradas. Adoro. E que mostra, de fato, essa relação. Enquanto as janelas estavam todas inteiras, acho que em Nova York, não me lembro. É. No Bronx e em Palo Alto, que foi feito. E tem, de fato, essa correlação, né? Se está organizado, tende a permanecer organizado. Se uma janela está quebrada, a tendência é que quem veja, olha e fala, não tem dono. Não tem dono. Posso bagunçar, né? Esse experimento é muito bacana, porque ele mostra também, né, que não tem classe econômica, né? Porque eles deixaram um carro no Bronx e deixaram intacto. Depois quebraram uma janela e em uma hora ele foi deteriorado. Aí eles fizeram isso no Palo Alto, um bairro rico. E a mesma experiência. Ficou o carro intacto, quebraram uma janela e em uma hora ele foi depredado. Então, a pesquisa também comprovou que não tem a ver com classe econômica. Porque, às vezes, a pessoa acha que, ah, eu só vou organizar minha casa se for uma casa de novela, né? Não. Quanto menor o espaço que você vive, mais ele deve ser organizado. Porque a bagunça parece muito mais. Um sapato jogado numa casa grande é diferente de um sapato jogado numa casa pequena. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Às vezes, as pessoas pensam que o fato de, ah, um ambiente mais simples não precisa. Não, gente. Organização em todos os cenários, em todos os aspectos, para todos os bolsos. Talvez você não consiga contratar um serviço disso. Mas existem muitas formas de você fazer isso na sua casa. Então, essa teoria é muito bacana. E ela mostra o seguinte também. Por exemplo, queimou uma lâmpada na sua casa. No primeiro dia, ela te incomoda profundamente. Se você deixar isso no segundo, você não sei o quê. Passou uma semana, você já convive com aquela meia-luz e está tudo bem. Quebrou uma janela. Se você passar uma fita ali, ela te incomoda nos primeiros dias. Depois de um tempo, você não vê mais. Nosso cérebro se adapta. Se adapta. E aí, você vai vendo a sua casa se deteriorando. Uma janela quebrada ali, um sofá que está meio rasgado ali. Aí, você vai deixando. Quando você vê, você não tem nem prazer mais de voltar para casa, não tem prazer de ficar ali. Então, assim, é o primeiro sinal de alguma coisa. Você precisa consertar. Você precisa resolver. Eu sempre falo que a nossa casa tem que ter coisas úteis ou bonitas. Porque nem tudo é útil, nem tudo é bonito. Um liquidificador é útil, nem sempre ele é bonito. Se bem que agora tem muitos modelos bonitos. Mas ele é útil. Agora, um vaso. Ele não é útil, mas ele é bonito. Então, para onde a gente olhar para a nossa casa, a gente vê... Tem que ser útil ou bonito. Eu tenho que olhar para aquele canto e falar que eu gosto desse lugar. Aí, olhar para o outro, eu gosto desse lugar. E vai arrumando os cantinhos da sua casa. Isso vai trazendo para você mais vontade de organizar. Vai puxando. Poxa, agora eu fiz isso no quarto? Vou fazer na sala. Fiz isso na sala? Ah, poxa, vou organizar a cozinha. Você vai levando para os outros ambientes. Que demais. Tem que ser útil ou bonito. Que legal, que legal. E vamos pensar no seguinte cenário agora. Tem alguém nos assistindo, nos ouvindo agora, falando, meu Deus, eu preciso começar. Eu preciso fazer isso, né? Se você estivesse frente a frente com essa pessoa, enfim, uma casa desorganizada, com esses dois fenômenos. Muita coisa sobrando, muita coisa fora do lugar. Se você pudesse dar, vai, cinco dicas, passo a passo aí, para essa pessoa começar, uma receita ali, uma prescrição de como fazer isso. como você começaria isso? Ensina aí para a gente. Primeiro passo, né? A gente tem que estar incomodada e não acomodada. Boa. Porque, às vezes, você se acostuma com aquilo. Aí você não vai mudar. Agora, se você realmente estiver incomodado, então, vamos partir do princípio que essa pessoa está incomodada. Aquilo ali não está fazendo bem para ela nem para a família. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso tirar o excesso. Eu preciso tirar o excesso. Não tem como você organizar sem mexer no excesso. Então, a gente vai tirar tudo dos armários. Então, assim, o que mais te incomoda? Ah, o que mais me incomoda é o meu quarto. Então, vamos começar por ele. Porque quando... E vai bagunçar mais, né? É, vai bagunçar. Não tem como. Para organizar, a gente tem que dar para bagunçar. Então, a gente vai tirar tudo. Já vai, aproveita esse tempo. Já vamos fazer uma limpeza nesse armário, né? Para voltar tudo arrumadinho. E aí, nós vamos decidir o que fica e o que sai. Primeiro, eu vou tirar o que fica, o que eu gosto, o que faz sentido para mim. Eu sempre brinco assim, as peças amigas, colegas e desconhecidas. As amigas, aquela, está velhinho, mas eu amo, eu uso para caramba. Fica. As colegas, eu preciso ter para um evento, para uma festa, para alguma coisa, uma festa de unino, uma roupa de festa. Fica. E o desconhecido, não sei porque eu comprei, não gosto disso, já coloquei cinco vezes e não vai. Tchau. Ah, mas foi caro. Tchau. Abençoa alguém. Alguém vai fazer bom uso disso. E isso vai para tudo. Livros. Tem gente que tem acúmulo com livro, né? A pessoa não consegue, ela tem uma disposofobia, ela não consegue pensar em se dispor de um livro. E você tem que pensar o seguinte, é o meu livro da vida? Amei, vou reler. Fica. Amigo. Amigo. Vou estudar sobre isso? É o tema dos meus estudos? Óbvio. Fica. Agora, comprei, cheguei na metade, não vai, não li, está no plástico ainda, não vai ler. Passa para frente, abençoa alguém. E aí vai fazendo essa troca, de repente você pode curar a vida de alguém com um livro que você vai, que está parado na sua estante, para você não fez sentido. E aí você vai fazer. Então, primeiro passo, desapego. Tirei todo o excesso. Agora eu vou organizar o que fica. Agora eu vou categorizar. Então, aqui vai ficar roupa de frio, aqui vai ficar roupa de verão, aqui vai ficar minha roupa de academia, porque a gente está falando do armário. Aqui vai ficar os pijamas, enfim. Achei uma casinha para cada coisa. Ah, ainda sobrou coisas. O que eu faço? Vamos armazenar isso. Talvez vai precisar comprar algumas caixas, algumas coisas para eu guardar, porque é inverno, se eu tenho um armário pequeno, eu posso fazer esse rodízio, guardo o verão, depois eu trago o verão, me ponho o inverno, não tem problema nenhum. Depois que eu categorizei, é bom etiquetar. Então, para que aquilo... Porque, assim, se está etiquetado aqui, gaveta, academia, você não vai ter a ousadia de vir com outra coisa e guardar ali. Aquilo te constrange. Você abre e fala, não posso por aqui. Então, a tendência é que você mantenha aquilo ali. E, por último, o passo é fazer uma manutenção. Eu sempre vou ter que revisar esses ambientes para ver se estou conseguindo manter, para que a ordem permaneça. Então, tem um tempinho? Vou. Eu sempre falo para os meus clientes, deixe o espaço do nicho vazio. Tem que ter um cantinho no seu armário vazio, que é para pressa. Coloquei uma roupa, não vou com ela. Ao invés de eu voltar de qualquer jeito, não, eu ponho nesse nicho. A hora que eu tiver um pouco de tranquilidade, de mais tempo, eu venho e arrumo só esse nicho. Pego e ponho tudo de volta nos seus lugares. Não jogo de qualquer jeito. Ter um vazio. Exato. Um espaço vazio. Um espaço vazio para ser uma margem. É. Entendeu? Que não seja a cadeira no canto do quarto, que vira uma árvore de Natal, que não seja essas... É um cantinho no armário, pequeno, mas que eu possa deixar ali o que eu não tenho tempo de fazer na correria do dia a dia. Que legal. Então, o primeiro passo, tirar o excesso. Segundo passo, categorizar. Colocar cada coisa na sua casinha. Casinha. Dar uma casinha para cada coisa. Terceiro passo, etiquetar. Então, à medida que eu categorizei, é preciso identificar isso. É preciso deixar isso muito claro. E um quarto passo, manter. Manter. E um quinto passo, é ter essa margem, ter esses lugares, que na correria do dia a dia, você não... Talvez não consiga colocar cada coisa no seu lugar. Você tem um lugar de escape ali. Que você vai organizar aquele lugar quando você estiver mantendo. Exato. Muito legal. E também na entrada da casa, você pode ter um cantinho, que você deixa coisas que você tem que fazer na rua. Às vezes, você tem que levar uma roupa para a lavanderia, para a costureira. Então, tem um cantinho ali, que é coisas que vão sair. Vão sair, vão entrar. E aí, tem esse cantinho aí. Aí, não fica em todos os lugares. Fica em alguns lugares. Legal. Muito bom. Muito bom, hein? Que demais. E você estava falando do livro, A Casa Minimalista. O que o minimalismo nos ensina sobre organização e o que você pode nos contar sobre o minimalismo? Se é que você é de alguma forma adepta. Eu creio que sim, né? Fala um pouco sobre o minimalismo. Eu vi esses dias alguém falando que Jesus foi minimalista. Minimalista. Ele falava, né? Você tem duas capas, dê a outra. Por que você tem duas? Vamos dar uma. Eu falo que ele era bem minimalista, né? Andava com o que dava para você carregar. A gente tem uma... Infelizmente, a gente está vivendo um consumismo desenfreado, né? Que as pessoas sentem falta de tudo o tempo inteiro. A internet, né? Ela... O dia inteiro ela está te oferecendo coisas. E você sente que se você não tiver aquilo, você é menos, né? Então, a gente vê compras. Eu vejo muito armários com muita coisa com etiqueta. Muita coisa com etiqueta. Coisa que a pessoa... Nossa, eu nem lembrava que eu tinha comprado, né? Roupas na sacola. Muitas coisas, né? Então, nós estamos vivendo esse momento desse consumismo desenfreado. E, com isso, nós estamos enchendo as nossas casas. Antigamente, a gente via mais isso nos Estados Unidos, que as pessoas alugavam garagens, depósitos para guardar as coisas. Hoje, a gente vê isso o tempo inteiro. As pessoas estão. E, com isso, a gente tem as pessoas que têm condições disso e tem as pessoas que estão com seríssimos problemas com seus cartões de crédito, enfim, para manter esse ritmo de compras e tudo mais. Então, ele vai muito contra o minimalismo, porque o minimalismo prega algo mais simples. E não só de coisas, mas de pessoas, de lugares, de... O que eu tenho que está sobrando na minha vida que eu preciso tirar? Quais são as pessoas? Também, porque, às vezes, independente de elas serem boas, talvez elas estejam tirando um tempo que eu preciso para algumas coisas melhorarem na minha vida. Então, o minimalismo é um estilo de vida mais simples. Uma casa mais simples, menos coisas, menos tarefas. Às vezes, a gente enche a nossa agenda com tarefas que a gente nunca vai dar conta e a gente se frustra porque não deu conta. Mas era impossível cumprir todas aquelas tarefas. Então, o minimalismo, ele faz isso. é você tirar o que está sobrando e ficar com o que é essencial. O que é essencial em uma casa? O que é essencial para mim? O que é essencial na minha vida? Quais são os compromissos que são essenciais? Que tarefas são essenciais? Então, o minimalismo, ele traz isso para a gente. E, quando ele vai para coisas, ele traz um estilo de vida mais simples, mais barato, mais econômico, mais tranquilo, porque eu não preciso ter tudo que estão me obrigando a ter. eu posso viver com bem menos. E é muito bacana que ele conta uma história de uma moça que passou por uma guerra, uma experiência de guerra, e aí a casa... Desculpa, de terremoto. E a casa dela foi demolida com tudo o que ela tinha, inclusive a filhinha de cinco anos dela. Faleceu nesse episódio. E eles foram para uma escola, ficaram acampados numa escola. e ela ficou por nove meses em acampamentos, assim, em barracas da ONU, essas coisas que fizeram para que eles até que fossem reconstruídos. E aí as pessoas começaram a levar muitas doações, muitas doações. E aí chegou uma hora que ela falou, gente, eu não quero. Eu vou ficar com essa mala e eu vou ficar com o que couber nessa mala. E ela passou nove meses com o que cabia nessa mala. E ela viu depois que era possível. É possível você viver com isso, né? Claro, tirando as devidas proporções, a gente está falando de um cenário de terremoto. Mas, isso traz para a gente o ensinamento. O que tanto eu preciso para eu viver? Será que eu preciso de tudo isso mesmo que eu tenho? Será que eu preciso de tudo que eu quero comprar ainda? Então, esse livro, ele mostra muito isso, de como você fazer isso e história de pessoas que fizeram e como elas estão felizes. Eu tive uma experiência de uma pessoa que ela morava numa casa de 400 metros quadrados e aí o esposo faleceu e ela precisava vender essa casa. Não conseguia mais manter uma casa daquele tamanho, por finanças e tudo mais. Os filhos também queriam que ela vendesse. E aí ela foi para um apartamento de 100 metros. Nós passamos cinco dias só fazendo essa parte de descarte e desapego. Livros sendo doados, louça, aparelho de jantar, esse vai para uma tia, para uma filha, aí vinha amigas, buscavam e tal. Foram cinco dias. E a gente foi para um apartamento, ficamos com o que era essencial. Quando chegou nesse apartamento, ficou tudo tão arrumado, tão bonitinho. Ela falou para mim assim, Elaine, por que eu carreguei isso por 30 anos? Gente, eu deixei de fazer tanta coisa, eu deixei de viajar, eu deixei de aproveitar a vida, tendo, 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 comprando, 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 comprando. E agora, olha, foi tudo embora. Então, é um tempo da gente repensar o que eu preciso de fato. E o convite de Jesus, quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, tem a ver com isso, sobrecarga é você carregar um monte de coisa que você não precisa, né? E quando Jesus diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele está falando, você não precisa de tudo que você acha que precisa. Geralmente, a gente vive tão cansado e sobrecarregado, porque a gente não está conseguindo soltar, deixar aí o que não é essencial. Eu até vi um livro, esses dias, eu não li ainda, mas achei muito interessante, creio que seja nessa direção, o essencialismo, que talvez o termo minimalismo pode dar uma ideia de que ele pode parecer que, ah, então eu vou viver com menos pouco, né? Não vai ser suficiente, é mínimo, né? Mas o essencialismo, talvez ele traduza mais a ideia do... Do que essencial? É essencial, né? Não significa que é pouco, é o que você precisa, né? Acho que o convite do evangelho é justamente esse, é a gente deixar o que nos sobrecarrega, o que nos cansa e que não é o que Deus nos deu, talvez são coisas boas, mas não são coisas boas de Deus para nós e o excesso de coisas boas de Deus que não são para nós, eu estava lendo esses dias a parábola do semeador e aí eu fiquei preso no terceiro tipo de terreno ali que diz que a semente caiu entre os espinhos e ela cresceu, ela começou da fruto e aí o que que Jesus diz que são os espinhos, né? São os cuidados dessa vida, são as riquezas e são os prazeres, são coisas boas, né? Nenhuma delas é ruim, as riquezas não são ruins por essência, os prazeres, Deus nos fez para o prazer e os cuidados dessa vida são coisas, se a gente está cuidando é porque são coisas boas, né? Mas o excesso de coisas boas pode nos impedir de frutificar e de viver o evangelho, o evangelho ele é simples, né? Sim. E talvez grande parte da nossa... Uma vez Deus falou isso comigo, né? O que nos falta não é o que a gente ainda não tem, porque em Cristo nós já temos tudo o que precisamos, o que nos falta é o que a gente ainda não entregou e o jovem rico mostra isso, Jesus chega para ele e diz, ó, se você entregar, aí você vai ter, porque o ter está relacionado a essa capacidade de se entregar, né? Em Cristo a gente já tem soltar, desapegar em uma cultura tão apegada, consumista, onde o ter é mais importante do que o ser. Talvez isso seja a maior pregação que a nossa geração está precisando, né? Sim. A pregação de um evangelho que é simples e que é remédio para essa sobrecarga que a gente está vivendo, né? Meu Deus. E para a gente caminhar para o final, você falou de um e-book que você tem, você falou de um livro, que indicações você deixaria tanto de conteúdos seus como outros conteúdos que você acha que pode abençoar quem está com a cabeça fervendo assim e falando, meu Deus, eu quero conhecer mais, quero aprender mais, quero ser mais organizado, estou incomodado, o que eu faço? O que você recomendaria para nós? Então, hoje a gente tem muita coisa, se você colocar organização em qualquer plataforma, você vai trazer muita coisa bacana que você pode ver, você pode ter ideias, né? Eu no meu Instagram ensino muito sobre organização, tem esse e-book, o Instagram, indica aí para a gente, é arroba EY Organize EY Organize Organize, tá, vamos deixar o link aí também para o pessoal achar mais fácil. É, e tem um e-book lá gratuito, que você pode entrar já na página do Instagram e baixar ele em PDF, ele vai ensinar cômodo por cômodo como que eu vou fazer esse processo, então está lá, o quarto, porque É gratuito esse e-book? Gratuito. O Josh Becker ele fala o seguinte, o nosso quarto ele é o refúgio dentro do refúgio, então é o cômodo principal que a gente precisa organizar o nosso quarto, né? Porque é onde você descansa a sua mente, onde você se refaz para o dia seguinte, então esse é um ambiente que precisa estar livre de distrações e tudo mais. E, então nesse e-book tem, começando pelo quarto, você vai até a lavanderia, organizando, parte por parte, uma leitura super simples, fácil, acessível para qualquer um. Esse livro que você falou do essencialismo, ele é fundamental para quem quer um estilo de vida mais minimalista, mais essencial, e isso que você falou é muito importante, as pessoas relacionam o minimalismo com pouco, não é pouco, é suficiente. O minimalismo ele passa a mensagem do suficiente, não tem a ver com pouco, porque até o minimalismo você pode ser minimalista, por exemplo, num monte de coisas e não ser, por exemplo, com livros, aí uma mulher ela não é com sapatos, e está tudo bem, está tudo bem, você não precisa chegar na sua casa, não é isso, é o que está me incomodando, o que está me distraindo, então é o suficiente. Então, esse livro do Greg McKeown é muito bom, o essencialismo, esse da Casa Minimalista, eu tenho, eu gosto muito dele, do Josh Becker. Estou vendo que você gosta mesmo, está todo marcado aí, organizado para ser muito coerente, vive o que prega. Porque ele traz esse aspecto espiritual também, ele vê a casa não só, porque a gente tem muitos autores, mas que não entendem essa conexão com o espiritual, e ele é um autor que ele traz isso para o espiritual, que ele vê a diferença que isso faz, não só, no físico, na dinâmica. Porque o Evangelho tem muito a ver com essa mensagem do templo, da casa, do ambiente. Exatamente. Legal, legal, mais algum? É, eu acredito que esses, assim, para quem quer começar esse estilo de minimalismo, de ter menos, eu acho que é isso. Depois tem outros de como organizar a casa, aí tem bastante, aí você vai encontrar uma infinidade de livros. Legal, legal. E você dá cursos também? Sim, workshop, palestras, a gente faz bastante coisa voltada para esse tema. Que legal, que legal. Tenho certeza que vai abençoar muita gente e eu espero que muitas das pessoas que estão aqui nos ouvindo te procurem, vão consumir seus conteúdos, porque vai ser cura, vai ser cura. A gente tem uma visão muito limitada do que é saúde e doença, eu acho, né? A gente associa muito a diagnóstico e remédio, né? Saúde e doença, então eu penso que a nossa visão de saúde tem que ser ampliada e a gente está falando de saúde falando de organização, falando de arrumar cama, falando de arrumar gaveta, falando de arrumar guarda-roupa, falando de arrumar a casa, porque a casa é espiritual. É, e o seu livro fala disso, tem organização da mente ali? Tem, tem. Isso também é uma boa dica para as pessoas que querem, porque às vezes a gente pensa aquilo que a gente já falou no início da retroalimentação, né? Talvez eu precise começar com a minha mente também, sabe? Para eu conseguir ir para o físico. Nem sempre é o contrário. Às vezes eu preciso ir para o físico para vir para dentro, mas às vezes eu preciso começar dentro para eu conseguir ir para o físico. Esse fluxo bidirecional, né? Inclusive, eu vou indicar um livro também, a gente está até trazendo esse livro para a loja, olha, estamos começando na loja do Divinamente, hein, gente? Só com o livro indicado, chancelado aqui. Organize suas emoções. Não sei se você já leu, é um livro fantástico, fantástico, que mostra, de fato, esse processo organizacional das emoções a partir de uma perspectiva bíblica muito legal. Então, ó, Divinamente e Organize suas emoções para falar dessa organização interna e aí todos os materiais que você indicou para falar dessa organização externa e eu tenho certeza que um mundo mais organizado glorifica a Deus. Deus é adorado por meio da organização. Isso que o pastor Carlito testemunhou é muito verdadeiro, né? E até o culto, ele tem uma raiz, a palavra hebraica para culto é a mesma palavra para cultivar. E quando Deus coloca o homem no jardim, o propósito era esse, né? Cultivar e guardar é um processo de organizar, né? Sim. Era organizar, então, talvez seja muito mais espiritual do que a gente imagina. É culto. Organização é culto. A forma como você lida com sua gaveta, seu armário, cultua ou não a Deus, né? Está adorando ou não a Deus como a gente cultiva o exterior e o interior. Amiga, obrigado, viu? Ai, eu que agradeço. Nossa, estou com o coração queimando aqui. Eu que agradeço. Com muita vontade de colocar todas as coisas em ordem, porque Deus é um Deus organizado. Sim. Ele é. Deus podia ter feito tudo num dia só, né? Podia. Tudo de uma vez, mas ele faz de forma organizada. Dia um, dia dois, dia três. Para para descansar. Que legal que você é uma mensageira desse caráter organizado de Deus. encara isso mais que como um trabalho, uma profissão, como um chamado, um ministério, uma vocação mesmo. Que Deus aumente a sua voz para revelar esse ambiente organizado interiormente e exteriormente. Obrigado, viu? Amém. Eu que agradeço. Deus te abençoe e fico com o convite para você voltar muitas e muitas muitas vezes. Foi uma honra. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Diz aí se não te abençoou. Diga aí, ó. Se você foi abençoado, coloca aí nos comentários e aí você vai colocar assim, ó. Se você viu até o final, organização é espiritual. Aí você vai saber, aí quem vir lá vai saber que você viu até o final. E aí eu quero deixar alguns lembretes a você, alguns avisos. Comunidade Divinamente nasceu funcionando. Coisa mais linda. É um ambiente. Um ambiente pleno para vivermos esse estilo de vida. Porque ninguém muda sozinho. A gente precisa de um ambiente para mudar. Então vem conhecer a comunidade Divinamente. O link vai estar aí na bio. É um presente de Deus para quem quer viver com esse estilo de vida que expressa a mente de Cristo. Então vem com a gente. É um ambiente muito poderoso. Terapêutico. Outro lembrete para você é para você ir aí e baixar o e-book da Elaine que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Toda quinta-feira tem Divinamente e tem vídeo todos os dias aqui no Dizascope para deixar você mais parecido com Jesus. Tudo aqui é para vivermos o propósito de Deus para nós que é nos parecermos mais com Cristo. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração porque saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente. Nós somos uma cópia de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo Divinamente Podcast. Obrigado, minha amiga. E aí E aí E aí E aí